Eu upei a spike no Blocks Fruit. Eu simplesmente encontrei essa fruta no chão e como eu tava sem nada pra fazer, eu decidi comer e upar ela. Mais uma fruta comum pra upar, eba! Mas se você prefere essas frutas, deixa o like e se inscreva no canal. Mas se prefere essa, só ignora o vídeo. Spike maximizada, agora vamos testar ela. Invocação de espinhos. Bom, se você segurar esse ataque, você invoca um monte de espinhos que saem pelo chão. Da hora. Turbilhão. Sua mão vira espinho e você fica girando no NPC. Sinceramente, não gostei desse ataque, não. Bola espinhosa. Você vira uma bola de espinho e sai arrastando no NPC. Isso me lembra alguma coisa, hein? Barragem de espinhos. Eu faço uma... Barragem de espinhos, só isso. Bom, cara, pra falar real, essa fruta é bem paia. Sinceramente, mano. Não recomendo upar com ela e nem muito menos tirar PVP com ela. Só se você for um maluco. Nem o voo essa fruta tem. Ela é ruim igual a mola. Então já vou avisando. Tem várias frutas maiores pra você upar, cara. Não upa com essa, pelo amor de Deus. Tchau. Obrigado.